Hora que vou hoje, a sorte brilha na puxanela Em mim que está já, que é o juízo de tanto lembra Que é estudo nos momentos que não vive Não sabe, mas tudo foi fecho por enquanto Mas você é tarde para perdimento Hora que vou sentir, o beijo te uniu Baby, em meu coração que está pediu Que for para, que for pensa um pouco na mim Que eu vou lembrar, tudo que é os momentos que não vive Nesse força por um segundo Hora que vou sentir, tu bata, bate na puxanela Baby, é lágrimas de arrependimento Que se ataca e tinha o rosto Não morde comigo e é culpado Com mim que fica a porta, canta o sangue e põe Coce, tudo já para Nada que sacore Sentimento de amore Coce, é lágrimas de arrependimento Coisa que me dá paz e com mais sem menos Nada, a minha massa, o que não tem nem menos Também que tem nem mais, por isso não tem nem menos Bebem de agravo, nem aperto Mas agora e morrem em luvas, que ainda provocou Não tem nem frio Se preto, casaco, velho Não morde de turista, vazio Não morde de tanto, influência De um, de dois, de três Coce, minha pica, me sou Mas se api mau tinggi puan yang I, mau busta, bem e põe Nadeu em quanto, minis da Misou 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 Oh, oh Yeah Yo Poriama Um dos Madifeng tu pute cor Enkastas tu si Pematuru jatro Kus ter repititu Nunca mais volta, nunca está com si Como a turma de troca, não está repetido Nunca mais volta 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 Amor é bonito, o que está com quem é que o da ama Está tremendo de alma, onde vai a espuma para a cama Me sofre sendo um banheiro, morra Faça é o treveseiro, quem tem que abraçar Cuda nenta navega, na bandeira de merca Transforma, azul quer dizer Em mim que está na meio de ocean Está navega, já não avanço no ocean para a Espanha Remédio quer dizer, flood, ser tremorante Mas uma bem, e tanta frustração Branco quer dizer, paz, que está procura Será que um dia, colhe e volta, o bem cura e as dor Se me acertar, o bem cura e as dor Que está aqui, me entendi Que está aqui, me entendi Nunca está consegui Amor duro, já troca Não está arrependido Nunca mais volta Nunca está consegui Amor duro, já troca Não está arrependido Nunca mais volta Amor duro, já troca